E morre. Então, por que os beduínos se enrolam com o pano? Que por mais calor que seja ali dentro, ainda existe umidade. E ele não morre, porque existe umidade em vez. Alguém está vendo o diga-me. Quando ele olha, veja só a visão de Jesus. Olha para cá, a gente sabe que é uma mulher. Todos nós sabemos que é uma mulher. Só que o que Jesus vê, não é uma mulher. E não é um homem. O que Jesus vê? Jesus vê um ser humano. É assim que ele critica. Ele não nos enxerga como macho ou fêmea. Ele nos enxerga como espírito. A outro. Você não entendeu o que eu disse. Vou dizer de novo. Eu estou no seminário de grande. Só o bacharel do THD, ZHD, HD, tudo de HD. E eu coitava a série defendendo uma tese. Sobre o tabernáculo que existia dentro do Jardim do Hélio antes da queda. Preste atenção. No meio da exposição do meu pensamento. Um pastor ali levantou o nome e disse. Pastor Eussef. Ele disse, pois não. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ele me disse, na frente de um monte de pastor. Na sua opinião, o senhor a favor é contra a mulher pregada? E eu vi que a pergunta era capriciosa, tendenciosa, maldosa. Por quê? Porque se eu digo assim, eu sou contra, os que são a favor, ia se levantar. Se eu digo assim, eu sou a favor, e os que são a favor, ia se levantar. Aí eu falei, que tem que dar. Como é que é a pergunta, irmão? Perguntei de novo, vai me dar tempo. Ele me disse assim. Sou a favor contra a mulher pregada. Eu respondi assim, então, eu vou lhe responder com uma pergunta. Quando alguém está pregando, quem é que está falando? Quem? O Deus. Ele me disse, falando, é o Espírito. Eu disse, então, se é o Espírito, não tem sexo. Então, a gente se achar que Deus não usa a mulher, vai dizer, desculpa. Desculpa aí, valores valorosos. Na maioria das vezes, Deus usa mais mulher do que homem. Vocês tentam ver um vídeo possível de oração, que eu vou colocar o meu braço. Toda mulher tem mais sensibilidade espiritual do que qualquer homem. Nós, homens, fomos feitos da terra. Do barco. Por isso que a gente é canal. Não é canal. A mulher faz a rua, a gente faz sexo, a gente é canal do chão. Homem é assim. Homem é todo grosso, pode ser ajeitado para as coisas. Mulher tem uma mulher com uma sensibilidade que no homem não tem. Principalmente para as coisas de Deus. Só me manda e olha ele. Então, ouço o que eu vou lhe dizer. Quando Jesus olha, eu não vejo se é macho. E aí, o que eu vou colocar? E aí, o que eu vou falar?